DJ Rafa tá tocando Vai devagarinho no pau Desce na pressa, 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 na pica Sobe na probe, na probe, na probe, na probe, na probe, na probe, na pica Vai devagarinho no pau Essa mulher hoje tá querendo peru Essa mulher hoje tá querendo sentar Olha eu te boto só peru no cu Porque na buceta o DJ vai cantracar Porque na buceta o DJ vai Porque na buceta o opa vai cantracar Essa também ficou pesada a melodia, né, Leandro? DJ Rafa tá tocando Ela desce na pressa, na pressa, na pressa, na pressa, na pressa, na pressa, na pica Sobe na probe, na probe, na probe, na probe, na probe, na probe, na pica Vai devagarinho no pau Aula desce na pressa, 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 na pica Sobe na probe, na probe, na probe, na probe, na probe, na probe, na pica Vai devagarinho no palco Essa mulher, hoje tá querendo peru Essa mulher, hoje tá querendo sentar Olha eu te boto só peru no cu Porque na buceta o DJ vai catracar Porque na buceta o DJ vai Porque na buceta o rapa vai catracar Essa também ficou pesada a melodia, né, velho? DJ Rafa tá tocando Tá tocando Tá tocando Para o funk Pra mim você é o mais pica danado